Música O apresentador da TV está em Londres para conduzir a emissão especial do casamento de Meghan e Harry. Manuel Luiz Golcha decidiu juntar o tio ao agradável. O apresentador da TV partiu esta quinta-feira, 17 de maio, para Londres, ao serviço da estação de Queluz de Baixo, mas não foi sozinho. Golcha, aliou o trabalho ao lazer e decidiu levar o marido, Rui Oliveira, consigo. Leia ainda, Golcha e Rui Oliveira revelam imagens inéditas do copo de água. Abre aspas, Windy Sorakivamos, N-O agudo, S, fecha aspas, pode ler-se na legenda da imagem. Manuel Luiz Golcha integra o leque de apresentadores da TV que viajaram até a Inglaterra para conduzir a emissão especial que irá mostrar em direto o casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle, que se realiza na manhã deste sábado, dia 19. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, reprodução Instagram.